E aí E aí E aí E aí Tadá Tá Viu? Sim, tá super bonitinho Uau, tudo bem Tadá Eu não estou a prestar alguma coisa Porque minha mãe pediu-me para Se eu estou a prestar uma cena do veterinário E eu não sei como é que é Disney está a construir um Parque de 14 milhões Na Califórnia Marvelland Marvelland? Of Ori tanta D suit Depois L single Um Anne Um Um At Tear me to pieces All alone Ah, yeah Desculpa Portanto Estou aqui no site Da Advance E vou entrar e diz Eu tenho um carro E então Vais matar muitos agora Não sei Estou a sentir Será que se ouve a minha voz ainda Talvez Ai, pois dá Está espanhol No site Que eu estou a me inscrever Sabe o que é que estou a fazer Estou a ver A live e ao mesmo tempo Estou a me inscrever Num site de Que eu estou a me inscrever Para Que eu estou a me inscrever Para Para Que eu estou a me inscrever Para Eu tava fazendo um barulho muito desgraçado Eu não tenho coisa Eu tô fazendo o zoom Estou fazendo o que ele fez Eu vou me dar um Um... 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 O que é isso? A ver com a caixa É uma tampa 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 Espere, gente É uma tampa É uma tampa Deve ter a ver Não é que não podes pôr isso mais de baixo? O que é o mais aí? Acho que não. Acho que está tudo. Aniquilaste tudo. O rei que é? Olha a tua gata. O rei que é? Aqui diz que eu já me resisti. Resistei. O que é isso? 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 Estou comendo nas ruas sociais? Estão amobiliados no acordo. o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?